Fala galera, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo aqui no canal do Nerds de Android E no vídeo de hoje, a gente vai demonstrar aí como você aumentar o tamanho da fonte Opa, o tamanho das mensagens no seu Moto G8, beleza? Então vamos lá para o procedimento Se chegar as mensagens, né galera, você acha bem pequeno aí Então se você quer aumentar, você vem aqui, ó Configurações Chegando aqui você vai vir em tela Beleza, chegou em tela Eu vou até aumentar um pouco mais o brilho aqui galera Pronto, chegou em tela Você vai vir avançado, ok? E aqui você vai procurar essa opção aqui, ó Tamanho da exibição Dá um clique e aqui como vocês estão vendo, ó Diminuir mais um pouco Como vocês estão vendo, tá desse tamanho aqui, ó Tá padrão, aí você pode aumentar o tamanho, ó Pode aumentar o tamanho aí, vou deixar no máximo aí, ó Para vocês verem Agora a gente vai voltar e olha aí o tamanhozão que ficou, ó É enorme, né galera? Muda o tamanho das letras, muda o tamanho dos apps Bem legal mesmo aí, ó Bem legal mesmo aí, ó É enorme, ó Certo? Quando chegar alguma mensagem também vai ficar, ó Bem grande, ó Ok? Como vocês estão vendo aí Então esse era o vídeo de hoje galera Como aumentar aí o tamanho das mensagens Das letras No seu Moto G8 Beleza? Então Espero ter ajudado vocês Se você gostou Curte, compartilha Se inscreve no canal Para dar aquela força E Valeu! Fui! Tchau